Meu cunhado resolveu começar uma empresa onde ele vai tunar gols quadrados e ele me pediu 100 mil reais pra investir na firma dele. É um bom investimento? Assim, é nichado, né? Pelo menos. Não quero falar mal do negócio do seu cunhado. Mentira, nem cunhado eu tenho, mas eu quero falar aqui sobre onde eu começo a investir. Primeiro, não há o melhor investimento nunca. Porque você é diferente de mim, você tem um perfil diferente, você tem outros patrimônios, outro histórico, outro perfil de consumo, outro perfil de risco. Então não há uma resposta certeira. Mas dado que o cara já tem a reserva de emergência, ele já entende quais são as características desse investimento que a gente já falou e você já fez um vídeo sobre isso, inclusive, sobre reserva de emergência. Agora é a hora, se ele for gradualmente, de maneira clássica, segura e que dá resultados, ele começa a expandir o horizonte dentro ainda da renda fixa, antes de ir pra variável, no mercado de renda fixa privada. O que que há nele? A gente até deu a dica no outro vídeo sobre o app rendafixa.br, é de graça. Você consegue ver todos os títulos de renda fixa, emissoras diferentes, em corretoras diferentes, várias nuances que você pode metrificar e escolher o seu investimento. Hoje, o Tesouro Select está rendendo 2% ao ano. Dá pra você encontrar CDB que vai render 13% ao ano. Ele tem um risco um pouco maior, porque o emissor não é o Tesouro, não é o governo. Mesmo assim, é um risco bem legal, porque o CDB, qualquer CDB é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, até 250 pau no único investimento, 250 mil, você está garantido, se der pau, se o banco falir, qualquer coisa assim. Só que ele, você não pode sacar a qualquer momento. Você é obrigado a ficar com esse investimento por 7, 8 anos. No meio desse caminho, tem todo esse leque de oportunidades. Ah, 7, 8 anos é muito pra mim, mas e 2? Ah, 2 eu posso. Saca? Então, dá pra você encontrar investimentos com uma liquidez menor. Dá pra você encontrar dentro da renda fixa com risco um pouco maior, como por exemplo, uma debênture. Na lógica básica, ele ainda é um título de renda fixa, não muda muito a dinâmica, mas ele já não é garantido pelo FGC. Então, ele tem um componente de risco um pouco maior, por consequência, tem uma rentabilidade também maior. Na hora que você começa a balancear um pouquinho mais de risco, um pouquinho menos de liquidez, respeitando o seu perfil, você consegue encontrar oportunidades com rentabilidades muito mais interessantes. E pra você fazer o seu dinheiro trabalhar de maneira inteligente pra você, pense rico. Meu nome é Edson Castro. Eu sou o César Esperandio. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre onde você pode começar a investir o seu dinheiro. Antes da gente continuar esse vídeo daqui, eu quero te avisar que todas as nossas dicas de educação financeira, a segunda temporada do Pense Rico, vão estar numa playlist aqui em cima do César. Também quero apresentar aqui o meu co-host. César, fala um pouquinho de você pra galera. Sou o César do canal Econoí, que a gente tá no YouTube e no Instagram, traduzindo a economia, as finanças e investimentos. Pode colar que você vai curtir. E quero avisar que quem deixa o like nesse vídeo daqui tá fazendo um investimento no Manual do Homem Moderno que tem rentabilidade de 500% ao ano. Deixe seu like aqui que você vai ter retorno daqui a um ano. Do quê? Não sei. Quer fazer uma pergunta que talvez não tenha uma resposta? Quanto que eu preciso pra começar a investir? Qual que é o valor mínimo? Assim, ah, o legal é tanto. Cara, não existe valor mínimo. Existe, rigorosamente existe. Pra você investir no Tesouro Direto, o investimento mínimo é 30, 35 reais. Num CDB, você encontra CDB por 100 reais, 500, 1.000, 5.000, depende da oportunidade. Mas a realidade é que com menos de 500 reais você consegue encontrar já boas oportunidades. O Tesouro Direto você encontra por a partir de 30. Então eu preciso juntar tipo 10 mil reais pra começar a investir meu dinheiro? Não. Diferente disso, se você estiver esperando juntar muito dinheiro pra investir, você tá deixando de fazer o dinheiro render nesse período. Então, pegou um dinheiro, investe, pegou um dinheiro, investe. Quer investir num fundo que o investimento mínimo inicial é 10 pau, você já deixou rendendo, aí você fala, ah, beleza, agora eu quero ir lá, pum, pega e bota lá, saca? Vamos lá, fiz minha reserva financeira. Vamos supor que eu fiz minha reserva financeira na poupança. E aí eu quero começar a investir a partir desse momento que eu tenho esse colchãozinho. Qual que você acha que, tipo assim, ó, esse é o melhor lugar pra você começar a entender como é que funciona? Cara, o próprio Tesouro Direto, principalmente o Tesouro Selic, que serve pro propósito de reserva de emergência. Normalmente, quem ainda tá na poupança e não quer sair de lá, busca muito uma segurança elevada a poder contar com o dinheiro a qualquer momento que o Tesouro Selic propicia com as mesmas características e com uma rentabilidade maior. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, entender como é que anda o atual cenário do investimento em Tesouro, a gente já gravou um vídeo aqui nessa série, achei ele muito importante, porque ele complementa bem coisas que a gente não vai conseguir falar aqui. Pode crer. O card vai estar aqui em cima do César. E aí, beleza, vai. O Tesouro Direto a gente já sabe que é, tipo, a poupança dos investimentos. Onde é que eu já começo a ter um risquinho ali? Isso aqui já começa a ter um gostinho aí de sobe, desce, de rendimento um pouquinho maior. Saindo da renda fixa, porque a renda fixa, ela tem por característica você ter uma previsibilidade da sua rentabilidade quando você vai ganhar ao longo do tempo. Você começa a ir pra renda variável. Renda variável tem um mundo de coisas. Eu acho que o primeiro passo mais tradicional são as ações, mas eu acho que o primeiro passo costuma ser, do brasileiro, os fundos de investimento imobiliário, porque ele tem esse componente de não previsibilidade exatamente de quanto vai ser o seu retorno. Então você pode ter um retorno extraordinário ou um prejuízo, embora se você adotar algumas estratégias, se não quiser ganhar dinheiro assim da noite pro dia ficar milionário, é bastante seguro. Só que já tem um componente de risco, um componente de variação um pouco mais acentuado e também, por consequência, um potencial de valorização maior. E aí vem as ações. Aí vem as ações, aí tem, cara, um mundo, tem mercado de derivativos, opções, e tem uma série de coisas, mas aí já é um mercado que tem gente que quer entrar lá com pouca experiência, com a esperança de ganhar muito dinheiro rapidamente, mas é um mercado extremamente arriscado comparado a esse mundo de investimentos que a gente citou antes. E o arriscado implica que você precisa ter mais estudo, né? Não é arriscado tipo Indiana Jones, não é? Não, você precisa ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem, um pouco mais de reserva em outras coisas pra poder arriscar sem comprometer tudo que você já conquistou, sabe? Então vamos ver se eu entendi. Um caminho legal pra eu começar a ir pra uma mega renda variável seria eu fazer o meu fundo de emergência. Perfeito, tem que ter, tem que ter. Sempre. Um investimentozinho ali em renda fixa, então eu sei que daqui 8, 10 anos eu vou ter uma grana. E aí depois, com o que vai sobrar, eu falo, pô, vamos começar a brincar? Você acha que esse é um caminho legal? Eu acho que esse é o caminho, embora não seja uma fórmula fechada que todo mundo tem que seguir. Tem gente que fala, ah, cara, eu me sinto estimulado em investir se eu tiver uma ação. Eu não sinto tesão em renda fixa. Você não é obrigado a preencher todos esses pré-requisitos pra entrar em ações. Eu só diria que não vale a pena ser feito um louco em ações e não ter uma reserva de emergência, por exemplo. Então você pode ir fazendo as coisas meio tudo de uma vez, desde que você tenha prudência. É inteligente eu investir pelo banco, por exemplo? Não é que é ruim, o banco tem uma má fama de períodos mais antigos, de que lá não se encontrava bons investimentos. Porque no meu banco, esse cara é que eu bote no pique. Depende do profissional que tá lá do outro lado. Normalmente, hoje isso está mudando, o banco tendia a oferecer produtos do banco. Então ele não vai te oferecer um CDB super interessante, se você investe no Itaú ou no Bradesco, que é um CDB do Banco Máxima. Porque não é um produto do banco, então ele tendia a oferecer só produtos do banco que não necessariamente eram os mais vantajosos. Na hora que você vai pra uma corretora independente, elas são shoppings, vitrines de investimentos de várias instituições diferentes. Então ali você tem a possibilidade de encontrar muito mais coisa, mais diversidade, maior rentabilidade pra você diversificar seus investimentos. Mas os bancos estão mudando e dá pra você encontrar coisa boa sim. Mas eu diria que vale a pena ter conta numa corretora independente. Uma coisa aqui ó, pique e título de capitalização. Dá o dinheiro pra mim que eu te devolvo mais. Eu gasto em tênis, vendo e te dou uma parte. Exato. Porque meu, pique e título de capitalização é... Pô, eu já tive dinheiro guardado no banco e o gerente olha e falou assim... Que tal pegar esses 30 mil reais e botar num título de capitalização? Mas qual que é o benefício? A cada mês você pode ser sorteado. Ah, legal, é tipo, atarecer nessa porra. Tipo, não quero. Você vê, cara, a galera de finanças também demoniza esses produtos. Eu acho que é um mau produto? Eu acho que sim, não é a mesma coisa. Eu acho que a poupança ainda tá acima de um título de capitalização. Mas se o cara se sente estimulado pelo título de capitalização porque ele tem um componente de sorteio e isso faz o cara juntar dinheiro, tá longe de ser um investimento, saca? Mas já é alguma coisa. Mas com certeza, assim, se você tem o conhecimento de que existe título de capitalização, poupança, tesouro selic e um mundo de investimentos e você tá aqui ainda, você tá moscando. É, não, é que você tá aqui, né? Você tá, tipo, aqui e tem, tipo, um mundo aqui. Deixa eu ficar aqui, tipo, sai daqui, dá um passinho aqui, olha pra cima. É, você não tá perdendo estritamente, mas você tá deixando de ganhar. E aí, corretora, como esse não é um quadro patrocinado, você tem milhões. E aí é independente de onde você vai investir ou não. Acho que depende do investimento, às vezes tem taxa de corretagem, certo? Dependendo da corretora e do investimento, sim. Mas os investimentos mais básicos costumam não ter, né? Os mais básicos da renda fixa, a maioria não cobra nada por isso, a imensa maioria. Nas ações, algumas já deixaram de cobrar corretagem. Sim, o mercado tá caminhando numa direção muito saudável, muito mais inclusiva pro pequeno investidor, que é a nossa realidade. E algumas delas, e você tem que tomar muito cuidado, às vezes até oferecem um cara que vai falar, ah, investe aqui, investe ali. E acho que também precisa ter um pouco de cuidado, que às vezes é uns investimentos meio, tipo, por que eu investiria aqui, por que eu investiria ali? Tem que tomar cuidado com um lance que até gerou polêmica recentemente, porque uma ponta que são as corretoras pegam e falam, ah, o banco não é o melhor lugar pra você investir com as disto, disto, disto. O banco vai lá e fala, é, mas o agente autônomo de investimento, ele tem comissões diferentes pra produtos diferentes. 99% dos agentes, sejam pessoas ou instituições, eles têm algum conflito de interesse. É legal você entender que profissional você tá lidando pra você saber discernir, saca? Assim, o primeiro passo de um investidor iniciante, às vezes ele tá meio perdido, às vezes vale a pena entrar num fundo de investimento que é um gestor, mas o legal é sempre você aprender um pouquinho pra hora que alguém te dá uma recomendação, você não precisa abraçar aquela recomendação cegamente. Você tem um filtro já seu e fala, bom, esse cara tá me oferecendo isso, mas quanto será que é a comissão dele, saca? Quanto é a comissão da corretora? E aí você começa a filtrar a informação. E até por isso que é legal você começar com um baby steps, né? Brinca no tesouro direto, vai na renda fixa, é, você, cara, sempre tem tempo. Ações não vai no pique da paleta mexicana. É. Sacou? Sério que iogurteria vai dar dinheiro, vai dar bolo de pote, calma, não é por aí. E pra mais dicas aí de educação financeira, de como fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, vou deixar dois vídeos aqui, um embaixo do César, um embaixo de mim. E caso você não seja inscrito aqui no Manual do Meu Moderno, clica aqui com o botãozinho e se inscreve lá no EconoIC também, que é nóis. Valeu.